BOLOLOLO HA HA BOLOLOLO HA HA Aceloçada Dá um grau, dá um grau Vai, vai, ai Caralho BOLOLOLO BOLOLO BOLOLOLO BOLOLOLO O cara sai de FOLOLOLOLOLOLOLO BOLOLOLOLO BOLOLOLO HA HA AAAAAA PARA Eita porra mano OIA! 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 Eita, ai sim moleque Falou! 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 Ai, caralho! Ai, meu céu, filho! Tiro o céu, velho, Zão! Ah, mulher! Nossa, doidão, mano! Não, 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 não! Olha os caras, olha lá! Olha os caras, olha lá! Olha os caras, olha lá! Olha os caras cortando o caminho! Os caras metem o louco! Mandou um grau na subida lá pra ver qual é que é! Na subida aqui, olha! É um grau de meia meia! Eita, porra! Eita, porra! Vai! Não, 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 não! Não, 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 não! Vai segurar! Olha o pau! Doido! Você é louco, tio! Ah, leitor! Olha! Ah! 关-se! Vamos lá! Vamos lá! Tá! awão! Eu sei! Yee-hoo-hoo! Polícia! Stop! Esse cara é zica do grau mesmo, hein? Ai, carai! Ah, moleque, as corvinhas aqui é foda, mano! Ó, é... vai achando que tá fácil! Esse cara vai milhão! Já não alcança! Cente e quarenta e quatro! Cento e cinquenta! Ai, carai! Ai, carai! Seguizinha! Não! Fecha não, meu irmão! Ha, ha, ha! Uuuu! Bolololololo! Ha, ha! Bolololo! Ha, ha! Ha, ha! Cara, toitão, mano! Ai, carai! Ai, carai! Ai, carai! Você que sabe, carinha! Você que sabe! Oi! Vem na frente eu paro! Ah! Você leva o Luizão? Você leva o Luiz? Vai! Lá na frente eu paro! Então me corte de minha veia, caralho Você vai por aí, ó Você vai por aí Tá reto Vamos finalizando por aquele alfazardo Até o próximo vídeo Inscreve no canal aí, cachorro